para ficar na Fazenda, tá? Ele está com 42,25% dos votos. Ao lado dele, aliás, embaixo dele, temos o Sacha Bali, que aumentou muito a sua margem de votos ao longo do dia, né? Ele estava ali na casa dos 30%, 29,30%, agora já está com 38%. E a Vivi ficou consagrando a primeira eliminada com 19,74%. A Pob da Vivi, gente, Pob da Vivi, é... Que tentou subir na Grande Conquista, não foi selecionada, ganhou uma nova chance na Fazenda, e agora está passando vergonha, talvez, sendo a primeira eliminada de novo. Ela tem que entender que o reality não é para ela, né? Eu acho que essa é a mensagem que fica aí. Dois realities no ano, os dois você não conseguir fazer nada, não mostrar nada, é porque você não tem que estar lá, né? E temos a enquete do Votalhada também. Vamos ver o Votalhada aí das 18... Não, ainda das 15, né? Das 18 a gente mostra no final do programa. Ó, nós temos o Zé Love, na média geral, com 54,20%. Para ficar, o Sacha com 28, né? Ali a casa que eu acho que, de fato, vai aparecer na tela. E a Vivi com 16,74%. O total de votos, às 3 da tarde, era de 237.820 votos. Então, galera, vamos analisar aqui o que nós temos nesse cenário. Flávio, e aí? A Vivi tem que entender que não é para ela reality show, né, mulher? Não, e a Vivi, ela falou que faz 16 anos que ela está tentando entrar na fazenda. Então, assim, era realmente agora ou nunca, ela conseguiu entrar ali. E, na minha humilde opinião, eu acho que ela deu um tiro no pé na hora que ela vetou a flor da prova do fazendeiro. Eu acho que nessa coisa dela ficar aqui, ali, grupão, grupinho, ficar nessa coisa com a flor, virar as costas para a flor, eu acho que ela deu um tiro no pé. Acho que ali seria a chance da Vivi de, de repente, ficar na casa. A galera meio que abraçar ela aqui fora, ela ficar. E no ranço, a galera tirar o Sasha. Porque tem bastante gente com ranço do Sasha, né? E eu acho que quem está votando na Vivi para ela ficar, na verdade, está votando contra o Sasha. Não é que está votando para ela ficar, entendeu? Então, acho que foi uma vaga desperdiçada aí, infelizmente. O pai não estava muito forte esse ano, achei, tá? Mas assim, acho que poderia ter sido outra opção ali no lugar da Vivi. Na fazenda toda. De um modo geral. Mas eles entregaram pra caramba, já na primeira semana, vá. Estão entregando aí o suco do entretenimento que a gente adora. Mas assim, a Vivi, acho que ela vai com Deus e acho que, assim, mereceu porque não entregou. E ainda por cima, eu acho que a atitude dela ali com a flor acho que não pegou bem aqui fora. Então, acho que vai dar bye-bye mesmo. É, e aí, Claudão? Inclusive, tem a chance também da flor indicar ela, né? Normalmente, Diego, eu tenho a tendência de discordar das coisas que a Flávia fala que só para conseguir gerar um diálogo, não sei o que mais. Eu acho que nessa aqui eu vou ter que concordar porque realmente ela teve a chance na grande... A gente teve a chance na grande conquista. A gente esperou muito dela na grande conquista, né? Ali na fase da vila, né? Quem é que assistiu da fase da vila? Só para os bravos, né? Porque ali era difícil de assistir realmente a fase da vila. Mas ela não chegou. Ela não chegou e a lição tinha que ter sido aprendida, né? Para movimentar um pouquinho mais, para brigar um pouquinho e se posicionar, né? Tem pessoas que estão fora do grupão, do grupinho e estão tentando sobreviver. Agora, ela que não conseguiu ali nem entrar nem para um nem para outro acabou ficando aí na nossa... Quem o pessoal vai votar no Sacha, o pessoal vai votar no 9, né? Ninguém vai querer manter uma planta na casa, né? Desculpa a torcida da Vivi, tá? Perdoa. É, mas faz sentido, faz sentido. Eu acho que... Bom, de todo o cenário, a volta do Sacha também vai ser muito impactante. A volta de qualquer pessoa nessa roça vai ser impactante, né? Aliás, é um dos momentos mais legais que existem na Fazenda e que o BBB não tem, né? É uma coisa muito maluca. É a volta do participante, né? É um dos momentos mais aguardados e é o pico de audiência, geralmente, né? É ver a pessoa voltando para a sede e encontrando os demais. E isso é uma coisa que eu acho que tem impacto direto ali. O fato do Sacha, se ele sair, vai mudar a dinâmica do grupo dele. Eu acho que o grupão vai se fracionar em vários outros grupos. Porque tem muita gente no próprio grupo que mordeu a isca que o grupinho lá dos excluídos, do Zé Love, lançou, que tem a ver justamente com o fato do próprio Sacha ser um cara muito manipulador dentro do próprio grupo. Ninguém quer ser manipulado. E a partir do momento em que o Sacha começa a ficar meio desesperado ali, falar não sei o que lá na formação da roça, ele meio que entrega. Realmente, eu sou manipulador, né? E aí, o grupo já dá uma rachada. Tanto que hoje, lá na cozinha, teve uma conversa lá da Raquel, das meninas. Aliás, hoje não. Acho que foi até ontem, não lembro agora. Falando assim, não, a gente tem que se mudar, se mudar. Se ele sair, a gente tem que rever tudo. Porque pode ser que a gente esteja fazendo alguma coisa errada, né? E o grupão tem muita certeza sobre tudo e todos o tempo inteiro. Isso também é um problema. Em reality show, você não pode ter certeza de nada. Porque você não tem a resposta. Você não está assistindo 24 horas. Então, como é que você quer mandar no olhar do público, né? Então, isso é uma coisa... Essa prepotência, essa arrogância, essa soberba, esse ego lá em cima de alguns membros ali do grupão, que é o grupo do Sacha, pode acabar afundando esse barco mais rapidamente e dando mais força para que o grupo do Zé Love, do Zero Love ali, né? Ele tenha, talvez, um... Mais facilidade de cavar uma vaga na final, né, Flávia? Eu gostaria, particularmente, que o Sacha saísse, Dieguinho. Porque você falou tudo aí. Eu acho assim, por mais que a Vivi tenha dado um tiro no pé e seja planta e tudo mais, a gente está com pouco planta nessa edição agora. E o Sacha saindo ia ser muito lindo ver a recalculação de rota da galera do grupo dele. Ia dar nó na cabeça deles. Eles estão com tanta certeza que o Zé Love vai sair, ou que a flor iria sair se ela estivesse na roça, que ia quebrar eles no meio isso daí. Entendeu? Então, assim, o Sacha saindo seria bonito de ver todo mundo mudando, quebrando em mini grupos, como você disse, fazendo subgrupos ali, um virando contra o outro, aquela coisa de fazenda que a gente gosta. Agora, ele voltando, também é interessante ver a soberba crescendo da galera, né? Então, tem muita gente que eu ouvi nos comentários na internet falando Ah, não, mas deixa que ele volta, ele vai se afundar mais. É bom, né? E, assim, isso prova, também, que a galera que está ali naquele grupão não assiste reality show. Né? Porque todo mundo sabe, desde que o mundo é mundo, que começou reality show, que não pode fazer grupão. E eles insistem em fazer grupão. Entendeu? Nossa, eu discordar dele. A estratégia é boa. Exato. Você deixa eu discordar dela? É rapidinho. Fica à vontade. Se quiser brigar ao vivo, aumenta a audiência, a gente está precisando. Vocês me perdoem. Porque eu acho que o Sasha, o Sasha voltando, na verdade, vai ser muito bom. Porque o embate dele com o Zelov é muito forte. Isso a gente quer ver esse embate aí dentro, entendeu? E eu acho que o grupão não está conseguindo enxergar. Acontece o que acontecer, eles não vão enxergar o jogo. A gente já viu na Fazenda anterior, na Fazenda 15, que o Cesar Black, como é que é o nome do outro rapaz, da Al-Shay. Eles não enxergavam. Saía gente, eles falavam... Saía gente, eles achavam que estava certo. Saía gente, eles achavam que estava certo. O grupão não enxergava. Eles continuavam. E tem gente ali que não vai enxergar, mesmo que o grupão esteja derretendo. E o grupão já está se desfazendo. Já vai se dividir em três grupos, provavelmente. A partir de agora, amanhã, a gente já vai ver o grupão se desfazendo. E separando ali o grupo da Camila, da Raquel, indo para um lado, a Flora, indo para um lado, a Larissa, indo para outro, com a Gisele. Os homens meio que fazendo ali, do grupão, fazendo ali uma ponte, mas por quanto tempo, né? Então, acho que esse grupão já vai se desfazer. Acho que o Sasha sair não seria positivo, porque o Sasha tem muito a entregar ainda nessa briga com o Zé Love. Eu discordei da Flávia, você discorde. Todo mundo discorde de mim aí, se quiser, porque eu estou para isso. Mas eu queria fazer um contraponto. Claro. Não, não, mas faz sentido, faz sentido. É uma questão que, se a gente for parar para pensar, qualquer um que voltar vai movimentar muito o jogo e vai dar respostas, as respostas que eles tanto querem, né? A gente vai acompanhar.